Candidato Seninha, toda a população de Bonito tomou conhecimento que pessoas ricas do seu núcleo familiar receberam auxílio emergencial, tirando da boca dos pobres. Também foi anunciado que pessoas da sua família recebem altos salários públicos sem trabalhar. Como o senhor explica isso à população de Bonito? Candidato Seninha, dois minutos para a resposta. Candidato Vã, a questão do auxílio emergencial já foi esclarecida. A questão dos requisitos, como foi bem dito, quem tem direito? MEI, pessoas desempregadas, beneficiários do Bolsa Família, maiores de 18 e mães menos de 18. Existe todo um processo do governo federal que aprecia e julga os direitos. Aqui não temos lugar para reclamar de quem recebeu, de quem não recebeu, mesmo porque não foi tirado de direito de ninguém. Se alguém recebeu, foi porque o sistema deu direito, o governo deu direito a quem cabe julgar e apreciar. Quanto aos benefícios citados por V. Exª, não sei em que motivo prejudica o Bonito, porque quem vai responder não somos nós. Isso é aqueles que concedeu. Temos aqui também, que talvez prejudique mais a Bonito, os contratos de uma empresa chamada AMC, que é de propriedade do seu cunhado e primo, lá no distrito de Viana, que apresentou como prestação de serviço, pavimentação, material de construção e até merenda para o gabinete do prefeito, totalizando um investimento de mais de R$ 700 mil. Qual o mais prejudicial para o Bonito de Santa Fé? Esse que saiu da Prefeitura de Bonito ou de outro do governo estadual ou de qualquer deputado. Então, não vamos levar o lado político. Vamos julgar quem é mais prejudicial para a nossa cidade de Bonito de Santa Fé. Aquilo que sai da Prefeitura de Mourdes, ninguém sabe como. Ok, candidato, encerrado o tempo. Vando Vian, um minuto para a réplica. O candidato Seninha, ele nunca responde a minha pergunta primeira. Já tem o seu auxílio emergencial. Sua família recebeu, candidato. Auxílio emergencial são para as pessoas carentes, pessoas pobres. E é do conhecimento do povo de Bonito que o senhor não é de uma família pobre. O senhor é de uma família de pessoas que trabalharam, sim, mas que não são pobres. E nas minhas caminhadas, eu recebi reclamações de pessoas que não tiveram o direito ao auxílio emergencial. No Jardim das Neves, nas populares, na Antolândia. Foi isso que eu te perguntei, candidato. Sobre a questão do meu cunhado e primo que você disse, é um homem de bem, é um homem trabalhador, é evangélico, que presta serviço, vendendo para a prefeitura. E eu não tenho conhecimento do que o senhor aqui citou. O senhor pode estar aqui cometendo um grande equívoco. Portanto, candidato, me responda o que eu te pergunto. Candidato, encerrado o tempo, um minuto para a réplica, Seninha. Candidato Vã, questão de pobreza para receber o auxílio emergencial. Vossa Excelência mesmo, disse aqui, tem três mandatos de vereador, presidente da Câmara por quatro anos. Sua esposa, seu filho, aliás, recebeu o dito benefício. A esposa do vice-prefeito, na sua chapa, também recebeu. O sobrinho do prefeito recebeu. Então, que critério foi esse para o senhor julgar, já que não lhe compete essa questão do auxílio emergencial? Quanto à empresa que citei, tem o CNPJ e tem no SAGRE, uma empresa em Viana que faz vários contratos com a prefeitura, que vai de pavimentação, material de construção e a alimentação para o gabinete do prefeito. Nós somos 24 quilômetros de Bonito para a Viana. Como justificar essa despesa no valor de R$ 701 mil? Ok, candidato.